É inacreditável, o DJ Ives explode mais uma música, mesmo ele preso, rapaz, eu vou explicar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo. A outra é bonita, bom, eu sou o Miller Bento e vocês aqui no canal TV, né, o sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Se você concorda que a parte profissional do DJ Ives, ele é um espetáculo, assim, a parte profissional, já que na pessoal ele cagou, né, velho? Pô, DJ Ives. Imagina se o DJ Ives não tivesse feito o que ele acabou fazendo aí com sua ex-esposa, sua ex-mulher, o lugar que o DJ Ives estaria hoje em dia. Você tá doido, né? Se inscreve no canal também pra você receber vídeos novos. Faz tempo que a gente não solta vídeo aqui, porque quinta e sexta a gente foi pra Londrina e a gente não conseguiu soltar vídeo pra vocês. A gente foi pra Londrina acompanhar a gravação de um clipe da dupla Luca e Matheus, uma dupla muito boa aí, que eu tiro o chapéu em todas as oportunidades. Eu quero estar junto com os meninos, porque os meninos têm uma qualidade absurda. Se você não conhece o Luca e Matheus, procura aí, que os meninos é bom demais. E segue a gente lá no Instagram, rapaz. A gente posta muita notícia lá, se inscreve aqui no canal também. A gente fala tudo sobre o mundo da música sertaneja e do forró pisadinha. Tudo da música a gente mostra aqui pra vocês, desde notícias, polêmicas, curiosidades, análise de discos, composições e afins. Bom, turma, você pensa ou pode pensar que é fácil estourar uma música aí no Brasilzão, não é verdade? Mas não é tão fácil quanto parece, turma. Mas parece que o DJ, ele tem um livrinho, igual o Everson Weasley falou, ele tem um livrinho mágico ali que ele sabe como estourar uma música. Jay Ives, após ser preso no último dia 14 de julho, por espancar a sua ex-mulher, a Pamela Holanda, né? Aquela crueldade que ele fez, né? Pô, Jay Ives, o cara é tão talentoso, o cara vai fazer o que ele fez, né? Pelo amor de Deus. Mas tem que respeitar o Jay Ives na parte profissional. Acho que a gente tem que separar as coisas, tanto da parte profissional quanto da parte pessoal. Ele já tá pagando, né? Pelo que ele fez. Isso ele tem que pagar mesmo, mas a gente não pode anular o talento e a qualidade musical que o Jay Ives tem de criatividade, de produção musical, de compor, de cantar. O cara faz tudo, né, velho? Igual o Pelé. O Pelé cruza e ao mesmo tempo ele cabeceia. O Jay Ives é a mesma coisa. E o Jay Ives, após ele ser preso no último dia 14 de julho, ele acabou estourando a música Rolê, que a gente já falou aqui pra vocês, do cantor Marcinho Sensação. Na verdade, não era do Marcinho Sensação, né? O Marcinho Sensação viu uma live do DJ e acabou gravando, a música explodiu, né? Mas, mais à frente, o Tarcísio Acordeão, que também é compositor da música, pra quem não sabe, a composição da música Rolê é do Tarcísio Acordeão junto com o Jay Ives. Convidou o Marcinho Sensação pra gravar de uma forma oficial a música, né? Acabou saindo a música nas plataformas. Quem lembra dessa música, confere um trechinho aí. Depois dessa versão, acabou explodindo outra música de composição do Jay Ives, após ele ser preso, que é a música Circo Pega Fogo. Pra quem não viu, a gente postou lá no nosso Instagram, mas eu vou postar aqui completo pra vocês também. Uma dessa aqui, tocando no ouvido do cara, no PA, é desmantê-lo, viu? Chama-lo. Ai! Ei! Essa aqui eu tô postando só pela receita, tá? É sem compromisso. É só pra nós. Manda pra geral aí, ó! Eu já marquei com a galera, hoje vai ser de motel, putarinha de verdade. Todo mundo viu, vou ligar o paredão, na piscina do motel. As TVs tudo louca, dançando e tomando merda. Eu marquei com a galera, hoje vai ser de motel, putarinha de verdade. Todo mundo viu, vou ligar o paredão, na piscina do motel. As TVs tudo louca, dançando e tomando merda. Pereteteu, pereteteu, hoje se tu pega a fuga, vamos quebrar o motel. A música vem subindo de uma forma meteórica lá no aplicativo do TikTok, com dancinhas e tudo mais. A música tá sendo um sucesso no TikTok e no Spotify. Inclusive, forte abraço pro Emerson Weasley, que a gente fez essa matéria lá no Instagram, graças ao Emerson Weasley, que mandou o vídeo pra gente também. No Spotify, tem duas versões dando muito bom, subindo aí também nos rankings, que é nas vozes do JF da Faixa e do Pisadinha de Vaqueiro. Ambas as músicas têm uma curiosidade em comum, que entre as duas músicas, não tem créditos do DJ Ives. Por quê? Vou explicar pra vocês. Porque eles não têm autorização pra lançar a música, né? É lógico. Como a música rolê, o Davis estava preso. Essa música ia ser lançada de forma oficial pelo Xande Avião e o Tarcísio da Acordeão. O Marcinho Sensação acabou gravando por ele mesmo ali, sem liberação nenhuma. A música acabou explodindo. E o Tarcísio da Acordeão, de uma forma oficial, convidou o Marcinho Sensação. Mas ele não tinha créditos algum em relação à música rolê. E a música Circo Pega Fogo, que é essa música que eu mostrei pra vocês. O JF da Faixa e também o Pisadinha de Vaqueiro, também não tem liberação alguma. Mas como eu já falei na música rolê, deixa a música atorar, deixa a música andar aí. Até porque se render alguns direitos autorais, o dinheiro vai pro DJ Ives. E o DJ Ives também precisa bancar a sua filhinha, bancar, pagar alguns custos aí pra sua ex-mulher, a Pamela Holanda. Então eu acho muito válido deixar a música rolar aí, a música Circo Pega Fogo. O que vocês acham, turma, sobre essa música fazer sucesso? Sobre o DJ Ives fazer mais um sucesso estourado aí, né? Em breve, breve ela já vai subir aí nos rankings principais do Spotify. Mas lá no TikTok a música já tá andando demais. Eu quero saber a opinião de vocês aí, turma, sobre o DJ Ives. O cara é um talento, né? Na parte profissional, tem que respeitar aí. O DJ Ives na parte profissional, velho. Aí vão falar, ai, se fosse uma mulher, se fosse a sua mulher que ele tivesse espancado, se fosse a sua filha. Ele tá pagando, ele não tá pagando da parte pessoal dele? Então ele tá pagando, deixa ele preso lá, ele tá pagando pelo que ele fez. Só que a gente não pode anular, vocês não concordam? A parte profissional do cara. Algumas pessoas comentaram também lá no nosso Instagram. Lá do profissional não tem nada a ver com o pessoal. O Fernandinho treta, outro comentou, a Tayane Lima. Errou? Errou. Mas o talento que ele tem, ninguém tira. Pior é que a música é boa. O Mário Vieira comentou, muita gente comentando. Muitas coisas positivas aí sobre a música Circo Pega Foco e também sobre a parte profissional do DJ Ives. Como eu falei pra vocês, turma, é normal as pessoas errarem. Não na gravidade que o DJ Ives errou. Mas a gente tem que dar uma segunda chance aí pra qualquer pessoa que anular é a parte profissional do DJ Ives. Comenta aí abaixo o que vocês acham. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Deixa o dedo no like, se inscreve no like, se inscreve no like, se inscreve no like.